Olá amigos, aqui é tvsag.com.br, estamos aqui direto do Sítio Nova Esperança, onde acabou aqui de acontecer a largada da primeira cavalgada aqui do Sítio Nova Esperança, que está do nosso lado, é o vereador Rogério Mascarenha, aqui da cidade de Muniz Ferreira. Vereador, fala um pouco para a TV Sagem, para os milhares de internautas que nos assistem, como você vê a importância de uma primeira cavalgada como essa, que alimenta aí a cultura, principalmente nessa área de vaquejada, cavalgada, e é uma cultura sertaneja, e falta muito no Recôncavo. Como é que o senhor enxerga isso? Boa tarde amigos da TV Sagem, boa tarde meu amigo da... aqui ouvinte também. É satisfação aqui estar também aqui hoje fazendo, compartilhando essa cavalgada com todos. É uma cultura, como você falou, que hoje o Recôncavo, o Muniz Ferreira, a cidade, hoje acho que tem mais cavalgadas aqui na nossa região. E hoje é a primeira cavalgada do Sítio Nova Esperança, do meu amigo Leandro e toda a sua equipe aqui, familiares. Tenho a certeza do apoio com todo mundo aqui, os amigos, enfim, da nossa cidade. E viemos hoje, com essa grande cavalgada hoje, e adeus, né, que como iniciou, tudo bem, que está participando. Venha com todo mundo alegre, monta com seu cavalo, venha participando de... E você trouxe seu cavalo também? Hoje, olha, meu hobby é montaria, mas hoje eu estou com minha esposa e minha filhinha aqui, vindo de carro hoje. Mas eu tenho certeza, e vamos pedir adeus, que na próxima segunda... Você veio como cavaleiro. É, cavaleiro. É isso, é a cultura, é a alegria para o povo, é por nós participando, seus familiares, seus filhos também montados. Você compartilhando isso também, isso aqui para outras cidades, então, cerca vizinha. É bom, porque a família é a união, são participantes que venham de outras cidades vizinhas também, partilhar também aqui também na nossa cidade. Enfim, mesmo o ato também da nossa cidade, também para outras cerca vizinhas. Porque o bonito é a união, é a alegria do povo na nossa cidade. Isso, que eu tenho certeza que amanhã, pô, falar com uma grande cavalgada do sítio Nova Esperança. Porque o bom é a família, todo mundo junto, a alegria, o dia todo, nessa grande festa do sítio Nova Esperança. E eu espero em Deus que nós aqui, tenha certeza que vai dar tudo certo aqui, como vem dando. E com certeza vocês, próximo ano, estar aqui presentes também, de novo, nesse sítio Nova Esperança. Vereador, como é que está a situação lá do município de Muniz Ferreira? Até porque você faz parte da bancada do prefeito Clóvis Penine. Como é que o senhor vê hoje a situação do município, nesse momento em que o Brasil, várias cidades decretando crise nos municípios? Como você vê hoje a situação do município de Muniz Ferreira aqui no Recôncavo? Como você avalia? Eu, como vereador hoje, sou vereador hoje em nossa cidade, eu sei que as dificuldades são enormes. Não é só para o município de Muniz Ferreira, como você falou, toda a cidade cerca vizinha. Mas o planejamento, entendeu? Tudo serve do prefeito junto com seus secretários. Estamos aqui com grandes, graças a Deus, pagamos em dias. Então as metas estão sendo aconçadas? Estão aconçadas, exatamente. Estamos agora terminando até uma quadra poliesportiva com recurso próprio, até a nossa cidade, inaugurando lá no Onha. Antes, perto agora de São João, o prefeito Clóvis, como amigo aqui também presente, Mascarenhas, que também compartilha isso também, que ele vê isso na nossa cidade. E as dificuldades são grandes, né? Graças a Deus, a parte de saúde estamos tranquilos, fazendo um belo trabalho, a educação também. Tem outra administração também, o secretário, o amigo Ronivaldo também, junto com o prefeito. É uma crisezinha, mas graças a Deus estamos superando tudo isso. Apesar das dificuldades, está em tudo bem. É, graças a Deus. Graças a Deus. Tudo isso. Vereador, a TV Sagem agradece a sua entrevista e a gente abre aqui um espaço para as suas considerações finais, para você mandar um abraço a esses milhares e milhares de tenautas que nos assistem agora, através da tvsagem.com.br. Meus amigos, quero desejar a todos, mandar um abraço para todos aqui, que estão ouvindo aí, também assistindo aí. Um abraço do humilde vereador aqui, Rogério, da nossa cidade. E próximo ano vocês aí venham participar também, não só dessa cavalgada, como todos os eventos também da nossa cidade, né? Porque o bom não é só ter uma festa, também compartilhar o povo, também presente, para brilhantar essa festa. E eu quero agradecer também a TV Sagem, também a você, amigo do CQC, não é isso? Isso. Um abraço, meu amigo, venham presente sempre aqui na nossa cidade, sejam bem-vindos, que vocês são as pessoas que vão brilhantar ainda mais a festa ainda, com a sua presença. Muito obrigado.